Fala galera, Kalimp aqui pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês como se upa mais duas habilidades, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, que é a habilidade aqui de mineração, tá? E consequentemente, essa habilidade aqui de ceramiciste, tá? Então vamos lá, o que a gente precisa fazer? Pra começar a upar aqui a mineração, você vai precisar vir aqui no galore e comprar o drill, tá? Eu já tenho, mas eu vou comprar pra completar ali 3 drills na lente que eu tô agora, tá? Então tá aqui 500 Barry, só, na verdade deixa eu até ver aqui se o drill no marketing tá mais barato Eu acredito que não, porque o drill você não ganha em nenhum lugar, então provavelmente ele tá o mesmo preço Deixa eu ver, aí ó, 497 Beleza, eu vou comprar um Comprei aqui Ok Aí, como é que você upa a mineração, né? Você vai lá na mina e você vai colocar o seu drill E de uma hora e meia em uma hora e meia, você pode ir lá e retirar E se não me engano são 3 ironites, tá? Vou até mostrar aqui pra vocês São 3 desses daqui, ó Sempre você vai pegar isso aqui, 3 desses Tá? De uma hora e meia em uma hora e meia E, só que na mineração você ainda pode ganhar esses outros itens aqui A partir do level 2 você ganha clay A partir do level 5 salt block E a partir do level 10 é void tonium É, só que existe um pulo do gato Que é o que eu vou mostrar pra vocês agora Você não vai dropar aqueles itens em qualquer land, tá? O clay aqui, ele só vai dropar em land de terra Então, se você tiver mina numa land de água Ela nunca vai dropar clay Então, não adianta você começar a colocar o teu drill numa land de água Porque essa land de água, ela nunca vai dropar o clay E a partir do level 2 você já dropa o clay, beleza? Então, o que você tem que fazer? Começar em uma land de terra, tá? Tá? Então, vamos lá Eu vou entrar aqui Eu não tenho mais espaço pra salvar a lente Então, eu tenho que vir aqui na maquininha de portal, né? Eu vou aqui na lente 1404 Que é a lente que eu tô colocando meu drill pra pegar clay, tá? Ela é uma lente de terra Eu já tenho dois drills aqui E eu vou completar o terceiro aqui Eu indico pra vocês pelo menos 3 drills, tá? Deixa eu abrir aqui e mostrar essa lente Eu achei essa lente tão fofinha, bem organizada Tem um monte de coisa fofinha aqui Não tem usabilidade, né? Mas é bonitinho Tá? Então, aqui tem 3 drills, tá? Então, eu aconselho que vocês Ah, vou começar agora a upamina Compra 3 drills Vem aqui e coloca numa lente de terra Aí, quando você estiver upando para o level 2 Você já vai começar a dropar Além do ironite, né? Você vai começar a dropar clay Aqui na lente de terra, tá? E como é que você faz? Vocês viram, né? Coloquei o drill aqui E ele tá... Ó, tem um carrinho aqui vazio, tá vendo? Você tem que clicar nele Pra que o carrinho entre pra mineração Daqui 1h20 Daqui 1h30 Esse carrinho, ele vai sair aqui Com os... Coisas mineradas, né? Os ironite minerado Você vai clicar Quando você clicar a primeira vez Você vai pegar o ironite E você tem que clicar uma segunda vez Que é pro carrinho entrar de novo Pra mineração Se você clicar apenas uma vez Ele não vai iniciar novamente A mineração, tá? Então, tem que ficar bem atento nisso Beleza? Então, colocou aqui as 3 3 drills aqui Pra começar Numa land de terra É o suficiente A partir do level 2 Você vai começar A dropar aqui o clay Tá? Eu tenho Mais 4 drills Lá na 40, 9, 5 Eu vou mostrar pra vocês aqui Que já é uma land de água Tá? Deixa eu ver se já tá pronto Aqui também não tá pronto Tem 30 minutos ainda Então, aqui eu tenho 4 drills Já na land de água Tá? Eu tô No level 2 ainda de mina Então, aqui eu só vou dropar a ironite Tá? Que aqui não tinha jeito mesmo Como fazer Aqui eu só vou dropar No caso aqui, ó Salt block no level 5 Então, quando eu tiver no level 5 Aqui eu vou começar a dropar O salt block E lá no Na land de terra Eu não vou dropar o salt block Tá? Então Tem que ficar atento a isso Começa com pelo menos 3 drills numa lente de terra O pulpo level 2 Você vai sempre ter Aquele drill na lente de terra Pra você tá sempre dropando O clay Depois do level 5 Você pode colocar Numa land de água Mais 3 ou 4 drills Pra você começar a dropar O salt block Tá? É E a partir do level 10 Você vai dropar Esse aqui, ó O void E esse aqui Ele só vai dropar Na land espacial Que é aquela com O chão roxo Tá? Então Tem que se atentar a isso Pra que você possa utilizar A mineração da melhor forma possível Senão Você vai chegar aqui No level 2 Não vai dropar clay E vai ficar achando Que tá bugado Que tá estranho Mas não é É porque a terra É Da land, né Ela implica aí No drop que ela tem Beleza? E agora Eu vou mostrar pra vocês Como é que se Opa É essa habilidade aqui Tá? Então eu vou aqui Nessa land aqui Ó 18 18 E aqui O que que eu faço Deixa eu ver Deixa eu ver se Aqui eu já posso pegar O meu Aqui eu tenho Quatro fornos Tá? Deixa eu ver Eu tenho aqui, ó O que que eu vou precisar fazer Eu vou acender Os quatro fornos É só pegar Essa madeira aqui E clicar Que ele vai acender E aí eu pego Meu iron knit E vou fazer o seguinte Clica aqui, ó Iron bar Create Pode fechar aqui E clicar aqui E pro outro Coloca pra fazer Nas quatro Ó Iron bar Beleza Depois você vem E vai pegando, né? Você vai fazer isso aqui Essa atividade De fazer o iron knit Virar iron bar Ela vai upar Essa habilidade aqui Ceramicist Então Com os itens Que você dropa Na mineração Você já vai upar Aqui Esse ceramicist É super simples, né? É só colocar aqui, ó Pegou Já coloca pra criar de novo Já fecha E já faz O processo aqui de novo Na outra No outro forno, né? Coleta E bota pra criar de novo Fecha Pode ir pro outro É bom fazer assim Uma lente que tem quatro, né? Que fica mais rápido Pra você não ter que ficar Esperando de um em um Senão você vai demorar muito Pra evoluir aqui Nessa habilidade Mas é bem simples Só tem que ficar atento mesmo Nessa parte de mineração Lá onde você vai botar o seu drill Mas De resto é bem simples, beleza? Aqui na habilidade De ceramicista Também existem outras coisas Que você pode Criar Que vão upar essa habilidade, tá? Então aqui O iron bar É o mais simples, né? Então depois você pode fazer Aqui tijolos É, aqui também tijolos Eu acho que aqui são É uma quantidade grande De tijolos E aqui é um por um É, cola Aqui também é uma quantidade Já de Bar de Como é? Iron bar Então várias coisas Que você pode aqui Craftar Que vai evoluir A tua habilidade De ceramicista Só que no caso Esses aqui Você vai precisar ter Level mais evoluído Level 2 Level 5 De ceramicista E também vai ter que ter Aqui alguns ingredientes Que vai vir de outras Habilidades No caso aqui do clay 36 clay Pra fazer isso daqui Então se você tiver errado Na hora de colocar lá O drill Tiver colocado na land De água só Você não vai ter Dropado o clay Então por isso é importante A gente tá sempre atento a isso Pra ter os itens necessários Pra você não ter que ir lá Pro marketing comprar Eu tô aqui agora Upando essa Habilidade e essa Habilidade de abelha Já peguei o level 5 Galinha E eu tô Se não me engano 5 galinhas Ou 4 Tá? Então tô upando aqui Em segundo plano E eu tô preparando agora Pra começar A upar cooking Tá? Então já separei aqui Alguns butterberry Tô guardando o ovo Talvez eu faça alguma coisa Com farinha também Não sei se eu vou fazer só Panqueca Ainda tô vendo a melhor estratégia Tá? Então é isso galera Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau